Estamos aí, vamos ter com a malta, cairámos o trabalho, íamos a um acidente furar um cano, ai 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 que dor de cabeça. Mas já a vida cega só vai sair de Setúbal, encontrá-los na Califórnia, ai ai ai, para esquecer a situação. Só vai, nossa, você taxista, abre um espaço, agora eu vou para onde tanta volta. Obrigado. Com licença. Bora, 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 bora. Obrigado. Oi, 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 oi. Obrigado. Ai, 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 ai. Desvio, calma ai. No primeiro. Não vai ninguém. Para, bora, bora. Não para, não para, não para, não para. Anda, 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 anda. Anda, Zequinha. Au, are, bora, bora. Bora, 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 bora. Oi, Ceza. Bora, bora, bora. Sai dai, Azeiu. Opa. Na, 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 na. Traia, Zeh, Agüida. É o traimento que eu vou, Zequinha! Abra um almoço para o norte e passa Para onde? Em frente! Bora, 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 bora! Não pares, não pares! Anda, anda, anda! Bora, 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 bora com licença Bora na... Em frente, para para ver Bora, 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 não pares, não pares, não pares Opa! Bora, bora com licença Cuidado Não pares! Bora, 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 bora! Vem, 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 vem! Não há, mano! Vou fazer o que está Ah... Ah... Tchau, tchau. 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 Tchau. Epa. Tchau, tchau. Tchau. Epa. 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 a direita for pescas parece-me lá para baixo vou até me esparro aqui esquerda o senhor Flávio olha 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 Tchau.